Fala, meus amores! Como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Vídeo de hoje, como que você ganha 200 reais por mês sem fazer nada? Mas tem que investir o dinheiro, a gente vai contar nesse vídeo aonde investir. Carol, eu quero ganhar 200 reais por mês, eu também quero. Eu também. Pô, eu quero ganhar 5 reais por mês, tá valendo. Eu quero ganhar uns 5 mil, vai. Pô, 5 mil, mas 200 já faz uma diferença. Claro que faz, eu tô feliz. O brasileiro merece isso. Mas é aquela coisa de 200 e 200 que chega a 5 mil. Exatamente. Hoje nesse vídeo nós vamos contar aonde. Como é que você faz pra ganhar 200 reais sem fazer nada? Uma renda do teu bolso. Fica até o final do vídeo. Eu trouxe aqui investimentos que talvez você não conheça. Tá legal? E antes, eu vou pedir o teu like. O likezinho, pessoal, a gente tá precisando. O YouTube está muito complexo. Está com dificuldade de passar os nossos vídeos. Mas quem manda aqui são vocês. Então dá um like pra nós, meu amor. Vem aqui, se inscreve no canal. Ativa o sino pra você receber outros conteúdos. E compartilha com a turma. Tem sempre os grupos de WhatsApp. Que passa as coisas e tal. Vai lá e passa pra turma saber investir. Tá certo? Vamos falar quais são esses investimentos. Vocês sabem que eu sempre falo. Devagar e sempre na elegância, na tranquilidade. Mas são os fundos imobiliários, pessoal. Você investe de uma maneira mais fácil nos imóveis. E você aqui já faz isso que eu sei. E com baixo custo. Você pode começar com 10, 20 reais. Eu já falei. A gente provou aqui pra você. E dá. E tem outro. Aluguéis isentos de R. Você tá de boa. Tá na tua casa. Assistindo uma sériezinha. E já ganha aluguéis isentos de R todos os meses. Tá legal, meu amor? Então a gente sempre traz aqui os famosos fundos imobiliários. Para ter uma renda passível. Para a aposentadoria você ter dinheiro todos os meses caindo no bolso. E, lembrando, fundos imobiliários tem um gestor lá. Tem um cara que manda. E ele trabalha pra gente e vice-versa, né? Lembre-se, tem um gestor pra cuidar. É como se tivesse um funcionário pra nós. Ou seja, quanto mais dinheiro você coloca, mais dinheiro rende, mais dinheiro volta pro seu bolso. Então, sempre aquela constância que eu falo. Continue reinvestindo os dividendos. Caiu meus dividendos. O que eu faço, Carol? Reinveste, meu amor. Faz aquela bola de neve. Continua reinvestindo 5 em 5. 10 em 10, 20 em 20. Hoje é 20. Amanhã é 30. E por aí vai. Vamos falar um pouquinho, alguns fundos que eu trouxe aqui pra vocês. Depois eu vou fazer a conta direitinho. Você vai ver que encaixa. Olha lá, o VGHF11. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Hoje a cotação, R$9,53. Ou seja, com R$10,00 do bolso você já investe. Dividend e yield entregue nos últimos 12 meses. Uma parte ali do lucro do fundo imobiliário. 13,35% é um bom dividendo alto. PVP é 1,01. Volta pra cá. PVP, preço sobre o valor patrimonial. Quando tá em 1, o valor tá justo. Tá em 1,01. Mas aqui a gente tá trazendo bons fundos para mostrar a renda de R$200,00 do seu bolso. Então, acima de 1. Um pouquinho mais caro. Não considero absurdamente caro, não. Volta pra tela. Liquidez diária. A R$2,50 milhões. Excelente. Tem negociação no dia. Comprou, dá pra vender. Tem gente comprando. E a valorização nos últimos 12 meses. 14,07%. Agora vamos falar de outro fundo imobiliário. Bota pra mim na tela, Rê. Que é o BTCI11. Inclusive, muitas pessoas têm me perguntado desse fundo. Olha lá no Investidor 10. Abaixo de R$10,00. R$9,80 uma cota. Dividend e yield aí alto, 12,73%. PVP abaixo de 1. Desconto. R$0,94. Liquidez diária. R$2,20 milhões. E vem valorizando. Tá barato. Tá valorizando. Nos últimos 12 meses. R$19,71%. Vamos para o nosso próximo fundo. Que é o VGIR11. Tá aí a cotação. A gente trouxe pra você no Investidor 10. R$9,79. Dividend e yield nos últimos 12 meses. 15,14%. É um bom dividendo alto aqui. PVP 1,02. Liquidez. Ou seja, o quanto é negociável no dia a dia. Diária altíssima. R$4,70 milhões. E valorizando também 14,09%. Volta pra cá. Você aí investe em algum desses fundos? Que a gente comentou aqui. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. A gente falou aqui três fundos. Inclusive são três fundos que tem muita gente que não tem na carteira. Então comenta aqui embaixo comigo. E aí vamos para o próximo. Volta para a tela, Renazinho. Que é o MCHF11. Olha lá a cotação. R$9,00. Abaixo de R$10,00. Dividend e yield entregue 13,41%. O PVP mostrando também que está abaixo ali. 0,94% com desconto. A liquidez diária R$956,060. Aqui a gente vê. E a valorização também subindo. Nos últimos 12 meses, 12,75%. O último que a gente vê é o VGI A11. Está aí. Olha lá. No investidor 10, a cotação. 9,39%. Dividend e yield pago 17,85%. PVP também abaixo de 1, indicando um leve desconto. 0,99%. Liquidez diária alta, hein? 5,33 milhões acima de 1 milhão. Considero bom. E valorização nos últimos 12 meses também subindo. 10,50%. Volta para cá. Ou seja, nós mostramos aqui fundos com menos de R$10. Porque é a realidade do brasileiro. O brasileiro está começando. Você aí que está começando. Estou começando, Carol, com R$50, R$100, vale a pena? Sim, sempre valerá a pena. Está legal, meu amor? Ah, mas eu não tenho R$5 mil, não tenho R$10 mil. Não tem problema. Aqui a gente mostrou para você como investir com pouca grana. Só que vocês gastam, às vezes, uma besteirinha no dia. Então, como eu falo, pega esse dinheiro, reinveste no futuro. Você vai ver lá a sua aposentadoria melhor, sua rendinha mensal. Dá para viajar, dá para ter boa aposentadoria. Dá para levar as crianças para uma boa escola. Dá para fazer muita coisa. Então, pensa nisso. Agora, vamos ver o efeito bola de neve aqui. Hoje, com R$47,51, você já começaria a investir nesses fundos imobiliários. Certo. VGHF11, o preço R$9,53. Se você tivesse comprado 100 cotas, você teria um total de R$12. Olha o BTCI11. Você teria aí, se você investisse em 100 cotas, R$10. O VGIR11, olha lá, 100 cotas, está na tabela, R$13. MCHF11, você teria R$9. E o VIGIA11, você teria R$13. Isso aí dá um total de R$57. E detalhe, volta para mim. Você teria investido R$47,51. Você receberia todos os meses, se você tivesse 100 cotas, esse valor. Ou seja, já é uma grana no teu bolso e vai virando o efeito bola de neve. Agora, Carol, eu vou receber pouco. Calma, meu amor, todo mundo começa com pouco. Todo mundo vai começar um dia o mais rápido possível. Quanto mais cedo, melhor. E é só o começo da bola de neve, tá, gente? Agora, lá atrás eu recebia menos que isso. Carol, mas como assim você recebia? Eu recebia, porque eu comecei investindo por R$200,00, R$100,00. Então, hoje, tem uma bola de neve. Tomara que cresça essa bola, né? Nós torcemos para isso. Vamos dar uma olhada num desses FIIs? Olha lá, bota na tela para mim, Rê, por favor. 100 cotas do VGHF11, por exemplo, tá, gente? A gente vê R$9,53. Daria aí R$953,00. Então, você precisa, volta para cá, você precisa começar com 100 cotas? Não, meu amor. Carol, eu tenho aqui, dá para eu comprar 5 cotas. Está valendo, está tudo certo. Agora, vamos colocar aqui, se você tivesse 200 cotas desse fundo. Olha lá. Se a gente bota essa tabela nova para vocês, o VGHF11, olha lá, 200 cotas, R$24,00 no total. Já sobe. O BTC11, olha lá, R$20,00 no total. VGHR11 com 200 cotas, R$26,00. MCHF11, R$18,00. E o VGH11, a gente teria aí R$114,00 no total, com 200 cotas. E se eu tivesse, Carol, 351 cotas? Bota na tela a tabela. Olha lá. A gente colocou os fundos, está certo? O nome de cada um, investindo com R$47,51 sentados nesses fundos. Se você tivesse 351 cotas, olha lá, daria para você receber num total, R$200,00 e sete centavos. Ou seja, volta para cá, dá para receber, como a gente falou no começo do vídeo, R$200,00 por mês, investindo com pouco, sem fazer nada. Como assim sem fazer nada, Carol? Porque você está investindo seu dinheiro. E sem pôr, sem trabalhar, sem ficar pondo muito mais dinheiro ali, você já receberia isso. Está legal? Tomara que você receba muito mais, meu Deus. Tomara que você receba milhões. Porque aqui a gente luta por isso. Amém. Amém. Espero que você receba também. Eu também. Espero que sim. Nós estamos caminhando para isso. Então, gente, volta para mim. Dá para começar com pouca grana. O brasileiro precisa começar, precisa se mexer, precisa começar a fazer isso o mais rápido possível. E não é você que vai ficar de fora. Não é você que vai ficar aí sentado, sentado. Tá certo, meus amores? Complementa a escola dos filhos, complementa um bom convênio, complementa você viajar, realizar um sonho, uma casa própria. Tem muita gente que tem esse sonho. Pagar um aluguel. Também, se você mora de aluguel, etc. Então, vale a pena. E perceba o que a gente fala. Reinvestir. Por quê? Se com 100 cotas, como a gente citou ali, você já consegue receber 57 reais, mas percebe que você, meu amor, já tem um valor suficiente para comprar novas cotas. A gente falou aqui de um gasto de 47. Com 57 que você recebe, você vai lá e compra novas cotas, você vai reinvestindo. Então, perceba, com o dinheiro que rendeu, reinveste. Que é isso que vai fazer você. Foi assim que eu recebi. Foi assim que eu comecei a ter liberdade financeira. Então, perceba a importância dessa bola de neve, dos juros compostos, essa mágica do reinvestimento. Agora, vamos colocar essa tabela aqui para a gente perceber. Olha lá, eu trouxe a tabela. Se a gente tivesse investido com 100 cotas de cada um, a gente teria gasto aqui o preço, a gente soma, daria 47,51, como a gente falou. Menos de 50 reais. Se a gente comprar 100 cotas, veja lá o total. 57 reais. E foi, volta para cá, justamente o que eu falei, 47 reais comércio. Mas, opa, já ganhei 57, já reinvisto. Nunca é demais conhecimento. Sem conhecimento, não dá. Estou falando isso porque para eu trazer o conteúdo aqui para vocês também, eu tenho que estudar. Gente, não precisa ser um baita economista para começar a investir. Está certo? Hoje a gente vê pessoas comuns atingindo isso e começando aí no mercado. Quanto mais estudo, melhor. Está certo? E eu vim falar para vocês de quem? Da comunidade Eu Vivo de Dividendos, que é a minha comunidade, o André Dias também, mas não é o nome do André, é de vocês. Por que, meu amor? A gente quer que você comece a investir. Carol, é para quem está começando? Sim. Eu vou aprender na prática do zero? Vai, meu amor. Está legal? Carol, eu vou aprender mais sobre fundos imobiliários? Sobre ações? Vai, eu vou colocar minhas compras em tempo real para você entender com explicações, está certo? Compras e vendas. Você vai ter acesso a mentorias comigo, que é muito importante. Os alunos vêm, se prontificam a estar lá para tirar dúvidas, para aprender mais. A gente traz um conteúdo muito pesado que às vezes não dá para passar aqui para você, meu amor, mas lá eu quero que você venha comigo investir. Então, está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo um link. Comunidade Eu Vivo de Dividendos. E vai viver de dividendos, ou criatura maravilhosa. Faz isso para o seu bolso. Está certo, meus amores? E lembrando, todo investimento em conhecimento vale muito a pena. Você não está gastando, você está investindo com o futuro melhor. Está legal? Carol, mas é um curso? Não, por quê? Tem aula gratuita lá, de renda fixa, a renda variável tem que fazer as aulas para praticar, mas você vai ter todo dia eu enchendo o saco. Literalmente, né, Renan? Não, não é de saco não, você aconselha. Aí, quem é inteligente escuta? Eu puxo a orelha da turma. Tem que puxar. Tem aluno lá que qualquer hora, eu não sei não, viu? Aí abre isso, entendeu? E é isso, meus amores, o link está aqui para você acessar e conhecer mais a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Está certo, meus amores? Eu quero saber o seguinte, você já investe em fundos imobiliários? Qual é o fundo imobiliário que você vai levar para a sua aposentadoria? Qual é aquele fundo queridinho da sua carteira? Que eu quero saber, comenta aqui embaixo. Está certo, meus amores? Eu vou estar sempre aqui com vocês para a gente investir cada vez mais. Eu sempre falo, eu sempre vou falar, vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Um grande beijo de luz e até o próximo vídeo. Um grande beijo de luz